Galera, estamos no bairro do Henrique Jorge para mostrar para vocês nesse exato momento, né? Estamos aqui no Mix Mateus, né? É o atacadão grande aqui que foi inaugurado hoje, né? Está sendo feita a inauguração. E a gente vai mostrar para vocês aqui na parte da frente. Entendeu, gente? Tem muita gente, está super lotado. E a gente vai trazer aqui a novidade para vocês, certo? Aqui a gente acompanha já nesse exato momento. Mostrando aqui para vocês aqui, ó. A movimentação de gente aí, ó. Certo? Olha só. Está vendo, ó? A inauguração aí, está tendo hoje. É o Mix Mateus aqui, ó. Beleza? Está muito movimentado e a gente vai entrar aqui para a gente acompanhar junto com vocês, beleza? Vem com a gente aí e acompanha aí, galera. Vamos lá. O Mix Mateus está sendo feita aí a grande inauguração. Aqui no bairro do Henrique Jorge. Aí mostrando para vocês aí, ó. Um das maiores redes de atacadistas aqui do Ceará, entendeu? Está tendo duas lojas grandes aqui, certo, gente? Uma aqui em Fortaleza, a outra fica localizada em Maracanau. Beleza? E a gente está mostrando aqui para vocês a grande inauguração, né? Está tendo muita gente mesmo, muita gente. E aproveitando aí, trazendo aí essas imagens para vocês. A gente vai mostrar mais gente aqui, né? Aí, pessoal, para vocês terem uma noção, a quantidade de pessoas que a gente presencia aqui, ó. Para a inauguração aqui do Atacadão aqui, né? O Mix Mateus. Beleza? Muita gente mesmo, ó. Vou mostrar mais à frente. Vou ver se eu consigo entrar aqui na loja. Beleza? Olha só. Tudo aqui, pessoal, é a inauguração, entendeu? Tem até o boteco gelado, certo? As pessoas aí servindo aí, tem lanche também, ó. Entendeu? Olha só. Vou ver se eu mostro na parte de dentro aí para vocês, beleza, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.